Tudo bem, você está confortável, mas você não pode reclamar de resultados, não. Eu percebi já que a maioria das pessoas, elas são confortáveis, elas sabem o que tem que fazer, mas sabe o que atrapalha? Muito. Preguiça. É? A preguiça é segura. Tá ligado? Tudo bem, você está confortável, mas você não pode reclamar de resultados, não. Não tem ninguém no mundo inteiro que ficou sarado sem trabalhar pesado. Não existe igual trabalho, igual você fazer grana. E pode perguntar para qualquer ator famoso aí, para qualquer cara que faz sucesso, qualquer caso de business. Todo mundo trabalha para c******. Para c******. Vai ver. Eu estava vendo uma parada do Elon Musk. O cara ficou uma vez, cinco dias direto sem dormir e depois ele foi correr dez milhas. Psicopata. Não estou falando para você ser assim não. Estou falando que, e nem eu sou assim, nunca você. Mas eu estou falando para você que não tem outro jeito de você se dar bem no programa, para mudar seu corpo, sua vida, se você não deixar a preguiça de lado. A preguiça segura a gente para c******. Sacou? Está ligado? É, tipo, não é sobre acordar às quatro da manhã. Tem gente que fala sobre acordar às quatro da manhã. Tem gente que gosta. E eu odeio acordar às quatro da manhã. Eu jamais vou acordar às quatro da manhã na minha vida para trabalhar. A não ser que eu tenho o que fazer. Eu já fiquei até às quatro da manhã. Preparo no workshop e eu fiquei até às quatro da manhã porque eu precisava. Mas eu odeio. E eu gosto de dormir. Tem que dormir, sei lá. Eu durmo meia-noite, eu acordo sete. Eu durmo onze, eu durmo sete horas por noite. Sabe por quê? Porque não importa. Quando você dorme, você dormir doze horas, só que você acorda doze horas, você rala nas doze horas, pronto. Você senta lá, diz televisão. Não, estou falando. Você pode fazer o que você quiser, mas não reclama. Acabou?